Olha, sete horas, vinte e seis minutos, com envelhecimento, o corpo passa por diversas mudanças e entre elas, os tremores podem surgir como um sintoma importante que merece atenção. No check-up e no rádio desta terça-feira, vamos conversar com o médico geriatra Belizio Neto, para nos ajudar a entender as causas destes tremores, como diferenciá-los e quais são as melhores formas de tratamento e manejo para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Doutor Belizio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos ouvintes da 95FM, do quadro Check-Up no rádio, uma satisfação imensa, mais uma terça-feira participar aqui do quadro, sempre com temas relevantes, relacionados à saúde dos idosos, à longevidade saudável, então, satisfação imensa. O que pode causar tremores em idosos e como esses tremores diferem dos tremores em pessoas mais jovens? Muito bem, Marcos, à medida que, como você falou, à medida que a gente envelhece, algumas alterações acontecem no nosso organismo, no nosso organismo. E essas alterações, elas podem favorecer alguns sintomas, dentre eles, eu diria muito pouco, é o tremor, né? Mas, haja vista que o tremor é uma situação que acontece em qualquer faixa etária, né? O que cabe a gente é identificar a causa desse tremor. Não é que tremor seja uma doença tipicamente de idoso, não. É uma doença que, realmente, a gente tem um tremor que a gente chama de tremor fisiológico, um tremor que a gente nem percebe muitas vezes, só percebe quando a gente está nervoso, quando a gente está perto de sono, quando a gente está fadigado, desidratado. Aquele tremor que a gente não percebia começa a exacerbar, a gente começa a tremer mais. Esse é um tremor natural e que tende a ser mais exigido, não, mais acionado quando a gente chega na terceira idade. Então, o tremor fisiológico, o tremor natural, nos idosos, ele tende a aparecer com mais frequência. Inclusive, estima-se que, acima de 90 anos, boa parte das pessoas, quase metade das pessoas, terão algum tipo de exacerbação desse tremor fisiológico, que a gente até considera como um tremor, até uma denominação nova, um tremor relacionado à idade. Entretanto, tremor não é só da idade, tremor não é só uma coisa, um sintoma simples. Ele pode estar mostrando que a gente tem alguma doença por trás disso. A notícia boa é que, na maioria das vezes, esses tremores são benignos, né? Esses tremores são de origem geofisiológica ou de origem de uma entidade que a gente chama de tremor essencial. É um tipo de tremor que acontece em média 5% da população acima de 40, 60 anos, mas ele tende a aumentar com a idade, a incidência. Tem um caráter genético bem importante. Acredito que mais de 50% dos tremores desse tipo de tremor essencial são de origem genética, né? Ou seja, aquela pessoa que tem esse tipo de tremor é o tremor que, geralmente, é de família. Muitas pessoas na família têm e eles chegam dizendo, geralmente, ah, doutor, minha família é uma família que quase todo mundo treme. É um tremor benigno, não é um tremor que vai virar Parkinson, ele não vira Parkinson, que é o grande medo de todo mundo, é esse tipo de tremor do Parkinson. Um tremor que tem uma origem genética bem importante e que tem tratamento específico. Ele tem algumas características que diferenciam do tremor do Parkinson, por exemplo. O tremor essencial, ele é um tremor bilateral, ou seja, as duas mãos, ele treme, ele piora quando você vai fazer algum movimento, você vai pegar uma colher, você vai se movimentar, ele piora, é um tremor de ação, né? Já o Parkinson é o contrário, ele não é bilateral, ele começa só de um lado, ele treme no repouso, a pessoa fica, quando está parado conversando, ele fica tremendo. Geralmente, um tremor em contar moedas, um tremor que tem uma característica própria. No início do Parkinson, às vezes, é difícil diferenciar um pouco do tremor essencial. Mas o que as pessoas precisam saber é que a maioria dos tremores, eles são benignos, eles são fisiológicos, não são por Parkinson. Os tremores causados pela doença de Parkinson, pelo Parkinsonismo, induzido por medicamento, qualquer outra coisa, eles são mais raros e eles têm outras características. Não é só tremer. Muito mais do que tremer, o Parkinsonismo, ele tem características motoras, como na marcha, o paciente tem um passo curto, ele anda bem curtinho, um passinho próximo do outro, ele tem uma base alargada, ele fica em pé com as pernas mais abertas, ele tende a desviar o eixo de equilíbrio para frente. O paciente que tem Parkinson, ele é mais encurvado para frente, para poder se equilibrar. Ele é mais rígido, então ele tem uma rigidez, inclusive na mímica facial, ele quase não tem expressão facial. Os movimentos de sorrir, de ficar com raiva, as expressões faciais, eles são bem diminuídos, os movimentos são lentos, eles tendem a fazer as coisas com muito mais lentidão, qualquer que seja o movimento. Então, ele tem características além do tremor, ou inclusive essas outras características, esses outros sintomas, eles são mais importantes para fechar o diagnóstico do que mesmo o tremor. A rigidez, a lentificação dos movimentos e a instabilidade postural, desvio do eixo, abertura da marcha, o passinho curto, a dificuldade de se movimentar em bloco, são sintomas motores que estão juntos com o tremor para fechar o diagnóstico de Parkinson. Já o tremor essencial, ou mesmo o tremor fisiológico, eles não têm outros sintomas, não é simplesmente a pessoa só treme e não tem outros sintomas. Vale lembrar que a doença de Parkinson, ela tem, além dos sintomas motores, sintomas não motores. As pessoas podem ficar pensando, mas o Parkinson não é só a tremedeira? Não, tem gente que nem treme. Então, nem sempre o tremor é Parkinson? Não, pelo contrário. A frase é a seguinte, a maioria dos tremores não são Parkinson. A maioria das pessoas que vêm para a consulta, às vezes tem um idoso, um tremor, aparece um tremor, eles vêm tão tensos que quando você examina, e que diz que não é Parkinson, pronto, parece que ali resolveu-se a vida dele. E mais importante, quando é um tremor fisiológico, é um tremor essencial, a gente diz, olha, ele não vai virar Parkinson. O risco dele virar Parkinson é o mesmo risco de quem não tem o tremor ter Parkinson também. Ou seja, não tem uma relação muito clara entre tremor essencial e Parkinson não. Não há relação de causa e efeito não. Então, a maioria dos tremores não são Parkinson. Agora, o Parkinson, a doença de Parkinson, o que chama mais atenção ao olho nu, ao leigo, é a pessoa tremendo. Então, por isso que as pessoas relacionam muito o Parkinson ao tremor. Mas o Parkinson é muito mais motor. A rigidez, a lentificação, isso quem percebe mais é o médico. E as pessoas não relacionam muito essas alterações motoras ao Parkinson. Relacionam sempre ao tremor. Então, é importante dizer às pessoas que a maioria dos tremores, eles não são Parkinson, mas o tremor parksoniano, ele não só vem, ele não vem sozinho, ele vem com os outros sintomas motores, que são poucos perceptíveis, a rigidez, a lentificação, a postura alterada, e ainda tem os sintomas não motores, que as pessoas, esses é que as pessoas nunca conseguem relacionar ao Parkinson. Por exemplo, rapidamente, aquelas pessoas que conversam durante o sono, parasonia, transtorno comportamental do sono REM, terror noturno, essas pessoas, acredito que esse sintoma é o sintoma mais precoce, não, é um sintoma preditor, é um preditor forte de que a pessoa no futuro vá ter Parkinson. Ou seja, a maioria das pessoas que tem Parkinson, se elas recordarem, elas têm o histórico de conversar durante o sono, de terror noturno, elas perdem o olfato muito cedo, perdem o cheiro, você nunca consegue imaginar que isso tem a ver com Parkinson. tem sintomas não motores, intestino preso, se engasga, depressão, alterações no sono, como eu falei, alterações na pele, então, tem muita, o Parkinson é uma doença muito complexa. Agora, como é que é o diagnóstico para determinar a causa de tremores em um paciente idoso? Clínico. Na maioria das vezes, é clínico. O que é um diagnóstico clínico? É na anamnese, é você, na conversa com o paciente, examinando o paciente, botando a mão, fazendo alguns testes, na maioria das vezes, você consegue identificar. Ele é clínico. O tremor é essencial, como eu falei, é um tremor de ação. Então, você pede para o paciente, é um tremor postural, você pede para o paciente fazer algum movimento, tem alguns testes, e esse paciente, ele vai se tremer. Ele bota para ele levantar os braços, ficar de frente, na postura, ele começa a se tremer, o tremor de ação. O paciente é um tremor de repouso, ele vai estar conversando com você, você vai estar conversando outras coisas, você vai estar olhando para a mão dele, e a mão dele vai estar tremendo. Geralmente, só uma mão. Então, isso que eu falei, das características de cada tremor, você vai na conversa, você vai juntando elementos, e vai fechando o diagnóstico. Então, o diagnóstico é, eminentemente, clínico. É bem verdade que hoje, a gente tem avanços, em diagnósticos, nas doenças neurodegenerativas, a gente fala muito aqui, dos avanços na demência de Alzheimer, mas o Parkinson, recentemente, tem, as publicações, na literatura, tem enfatizado bem, essa questão, da necessidade, de ter marcadores. Você tem um exame, que possa detectar, se é aquela doença, se é uma doença de Parkinson, se é a questão da gravidade, biomarcadores, assim, eles, tecnicamente, a gente chama. Então, existem alguns exames específicos, de imagem, alguns exames, que podem tirar dúvida. Por exemplo, tem um exame, um tipo de exame de imagem, que a gente coloca um marcador, no sangue, um marcador, vai, as células vão marcadas, ali, o trodade, que ele, ele, ele praticamente, ele define, se aquele tremor, se aqueles sintomas, são do Parkinson, ou se aqueles tremores, são de outra, eh, natureza. Ele afasta a doença de Parkinson, ou confirma, então, mas são exames, eh, que a gente utiliza, em casos, eh, de exceção, quando a gente não consegue, na clínica, eh, na anamnese, no exame físico, eh, nos sintomas clínicos, dar o diagnóstico, na grande maioria das vezes, eh, o diagnóstico é feito, sem necessidade desse exame, é só para os casos, que você está na dúvida, você não sabe se, eh, se realmente, aquela, aquele sintoma, são relacionados, a Parkinson. Até porque, o tremor, é, Parkinsoniana, a doença de Parkinson, quando você faz o medicamento, o paciente melhora, assim, eh, da água por vinho, vamos dizer, né? O paciente que tem uma doença de Parkinson, não está tratado, que você começa a tratar, eh, a resposta terapêutica, também é, uma forma de você, eh, reforçar que aquela doença, eh, é Parkinson também, por isso que o exame é usado, mas de exceção. Tenho ouvido com a gente no nosso WhatsApp, 992-05-3030, bom dia. Bom dia, bom dia, Marcos Dantas. Diga, doutor Belizio, dia 6, tô chegando por aí com minha mãe, viu? Nazaré Chianca, Jardim do Ceridão. Top de linha, doutor Belizio, viu? Só em ser flamenguista, vocês dois, a Ave Maria, já é uma bênção. Um abraço, Nazaré, forte abraço pra você, Nazaré, e pra sua mãe, né? Agora tem pergunta, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor Belizio. Eu, eu, quando tô fazendo a fisca, que eu vou pra prancha, eu fico, eu fico com tremor nos meus braços, e eu tenho 57 anos, principalmente, né? E aí, doutor Belizio? Quando tá fazendo a? Atividade física. Atividade física. Mas vai pra prancha, se eu não me engano? Sei. É, aí é um tremor de fadiga muscular, provavelmente, né? Quando a gente tem, é, um excesso de uso da musculatura, a gente pode ter esse tremor, é, a fadiga muscular pode dar tremor. Algumas outras causas podem dar, é, tremor, abstinência do álcool, por exemplo, medicamentos, tem alguns medicamentos utilizados pra tontura, que dão muito tremor, alguns medicamentos pra, pra, pra depressão, eles dão tremor, eles exacerbam o tremor, que é como eu disse, que a gente tem e não percebe, eles deixam a pessoa, lítio, muitas pessoas que usam lítio, eles têm tremor, medicamentos, é, antipsicóticos, utilizados pra tratar diversas, é, doenças, é, como, por exemplo, esquizofrenia, são utilizados muitos nos comportamentos, nos, nas alterações comportamentais da doença de Alzheimer, é, e outras demências, é, eles podem dar tremor, é, então, medicamentos, é uma, medicamentos, são causas, é, de tremor em idosos, bem frequente, então, na, na, investigação do tremor, no paciente idoso, que usa, a gente sempre tem, é, esse item pra checar, será que, não é algum desses medicamentos, ou, é, alguns desses medicamentos, podem estar fazendo esse tremor, e não é que a gente vá, muitas vezes, tirar o, o, o medicamento, a gente vai tranquilizar a família, olha, esse, esse tremor, é um tremor, causado por esse medicamento, é um efeito adverso, esperado, ele não vai trazer nenhum prejuízo, logicamente, que pode estar trazendo prejuízo, a gente vai rever, se dá pra trocar ou não, se dá pra trocar, a gente troca, se não, a gente tranquiliza a família, às vezes a família, é, precisa ser informada, que aquilo ali, é, não, é, 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 é um efeito adverso, esperado, é como, por exemplo, o paciente que faz quimioterapia, e vomita na quimioterapia, ele precisa da quimioterapia, mas é um efeito adverso, é, da quimioterapia, então, medicamento, se é um item, é, é checado, e tem um outro, é, é, tem muitos medicamentos que vendem sem prescrição, é, 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 médica, que causam tremor, e as vezes as famílias, é, esses, esses, para a tontura, são clássicos, do paciente ficar usando a vida toda, não, não tem um diagnóstico, alguém disse a ele que era uma labirintite, e ele fica usando um remédio para a labirintite a vida toda, e fica se tremendo. Isso é bem comum. Cuidado com a automedicação, porque tem muitos medicamentos que podem dar tremor e às vezes você acha que o tremor é Parkinson, aí pode pensar que está com Parkinson, induzir o médico e isso é uma cascata de erros. Quem nunca ouviu falar em estou tremendo de raiva aqui na Rádio Rural, o Gervantes Souza todo dia tremendo de raiva aqui, né? A pergunta que eu faço é, a raiva realmente faz a pessoa tremer e no idoso é mais preocupante isso? As emoções Marcos, eu diria. A gente tem tremor, como eu falei fisiológico, é um tremor natural, a gente não percebe, mas quando você está num momento de raiva num momento de estresse ou num momento de alegria tem gente que se treme de felicidade Você, quando o Flamengo joga eu sempre estou tremendo de felicidade porque o Flamengo só traz felicidade, então a gente fica tão feliz que fica se tremendo, né? Então, é uma exacerbação, ou seja o seu tremor que você está ali adormecido ele acorda quando você tem raiva, quando você tem estresse, quando você perde sono quando você faz uma atividade física mais intensa você fica fadigado às vezes faz um exercício mais intenso para a perna você fica com as pernas tremendo ou você dá um treino mais pesado você fica tem aquele tremor quando você está desidratado quando você está com... tem doenças que causam tremor como, por exemplo, doenças na tireóide elas podem causar tremor então, são várias as causas e a raiva, as emoções, elas podem sim desencadear o tremor exacerbar, assim vamos dizer acordar o temor que a gente tem que está adormecido, que é o tremor fisiológico tem mais ouvindo com a gente, bom dia bom dia, doutor Belizio Marcos Danta eu gostaria de fazer uma pergunta doutor Belizio doutor Belizio exercício físico faz combater o risco da pessoa ter Parkinson e aí? o Parkinson tem um um componente genético Marcos bem importante então, assim, a pessoa que tem uma tendência a ter Parkinson ela tem já uma codificação genética importante na verdade, o exercício físico ele tem vantagens em todas as doenças eu diria se movimentar, praticar atividade física ela protege seu cérebro ela blinda seu cérebro inclusive de doenças neurodegenerativas como o Parkinson mas não estou dizendo que quem faz atividade física não vai ter Parkinson, não inclusive a literatura ela é um pouco controvérsia se realmente protege para o Parkinson pode até não proteger mas vai proteger de você ter várias outras doenças mas acredito que sim a atividade física ela tem uma neuroproteção importante tem mais perguntas bom dia Marcos, bom dia tudo bem? pergunta aí a doutor Belizio como é que a gente diagnóstica que está com Parkinson um abraço Betânia agradecer a Betânia vou assim refazer a minha fala a gente diagnostica Betânia observando conversando paciente lógico o paciente tem o que é que leva ele para o médico para pensar em Parkinson geralmente é o tremor mas as pessoas tem que observar se está lento demais se está rígido se está andando com a marcha o passinho bem curto se está com a cabeça para frente pendendo para frente dificuldade de se movimentar girando então rigidez lentificação instabilidade na postura e na marcha e o tremor principalmente o tremor de repouso unilateral o paciente está parado e está temendo então é isso que faz a gente suspeitar e o diagnóstico é nessa conversa a gente vai examinando o paciente conversando com o paciente e às vezes a gente lança a mão de algum exame então o diagnóstico minha amiga Betânia ele é clínico a gente diz clínico porque ele é na conversa com testes o exame físico do paciente a gente consegue diagnosticar não é como por exemplo uma uma diabética a gente tem um exame no sangue que diagnostica não é na conversa e no exame do paciente doutor Belizio tenho 40 anos de idade me pego às vezes trocando o nome das minhas filhas e ando esquecendo muito de onde guarda as coisas isso pode ser indícios de alzheimer 40 anos 40 anos olha é pouco provável nessa faixa etária ter alzheimer é raríssimo alzheimer precoce principalmente muito precoce mas ela pergunta se pode ser indícios é não eu entendi de ser mas o esquecimento como é o principal sintoma da demência de alzheimer ele leva a pessoa a preocupar será que não é um indício de mas assim é um indício que você talvez tenha um fator de risco porque se você está esquecendo nome se você está botando um objeto em algum lugar e não está lembrando bem você deve estar fazendo isso com um pouco de distração está colocando algum objeto e não está tão atento e o que causa falta de atenção falta de concentração geralmente são transtornos ansiosos é aquilo que desvia o seu foco vai botar uma coisa num canto mas está pensando no que vai fazer daqui a pouco mais na frente não se concentra no que está fazendo então você tende a esquecer a questão dos nomes das pessoas aí já é uma memória diferente um pouco diferente é um tipo de memória diferente aí a gente teria que investigar melhor muitas vezes está relacionada a transtornos como por exemplo transtornos relacionados ao sono isso é uma causa bem frequente de as pessoas começarem a esquecer alguns nomes mas a notícia boa é que nessa faixa etária ainda não é Alzheimer agora se você não tratar dessa ansiedade não tratar de um possível transtorno do sono não tirar algum medicamento que porventura você esteja tomando e de esquecimento não colocar em prática o estilo de vida saudável atividade física melhora a memória se for sedentário a pessoa fazendo atividade física ela tem uma melhora na memória alimentação saudável também melhora a memória é muito bom para a memória você se alimentar de forma saudável você fazer exercício físico você controlar seu estresse você dormir bem então seria nessa linha não diria que é um indício mas é um ponto que provavelmente vai se somar a outros mais para frente é um fator de risco você tem um risco maior e lá na frente você ter um Alzheimer não é indício de Alzheimer agora pode ser no futuro doutor Beliz obrigado pela sua participação algo mais acrescentar pode ficar à vontade eu que agradeço Marcos a oportunidade de mais uma terça-feira estar aqui eu queria só falar de futebol hoje não né porque não eu queria só só também ganha sempre está ficando sem graça já mas eu queria lembrar as pessoas que agora o setembro a gente sempre faz um mês de alusão ao setembro lilás que é o setembro em alusão a doença a educação a conscientização da doença de Alzheimer em todo o mundo é o setembro lilás e mais uma vez a gente vai fazer aquela semana do Alzheimer vamos fazer aqui entrevista trazer os alunos vamos fazer capacitação para os profissionais de saúde da rede pública vamos fazer um evento com médicos e com estudantes de medicina e vamos esse ano fazer o tão pedido o curso de cuidador de idosos vai fazer um curso de imersão será na sexta uma sexta-feira eu vou até depois passar a data direitinho mas esse ano as pessoas que estão nos ouvindo que estão nos vendo pelas redes sociais fiquem atentos que aqui no programa a gente vai dizer como é que você vai fazer sua inscrição e o curso será ministrado esse ano com vários profissionais um curso de imersão com certificado certificado emitido pela UFRN para cuidador de idosos excelente manda aqui um abraço para o nosso amigo Abdias me ligou ontem muito preocupado já com a fase que o Botafogo começa a entrar empatou no último domingo já começa ele já estava um pouco preocupado já caiu na Copa do Brasil Abdias vamos ter calma aí Abdias vamos ter calma aí estão meio sob alerta já acendeu a luz amarela no Botafogo 2023 deixou um pesadelo o título de campeão de número de liderança na rodada parece que esse já é do Botafogo nos dois últimos anos 7 horas 53 minutos a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui no